RANQ Classificação RANQ Classificação RANQ Classificação RANQ Classificação HOSPEDEIRO 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 Hosto Hospedeiro Double Engobro Double Engobro Double Engobro Double Engobro Tamashii Alma Tamashii Alma Tamashii Alma Tamashii Alma Manga Desenho animado Manga Desenho animado Manga Desenho animado Candle Vela Candle Vela Candle Vela Candle Vela Gol Objetivo Gol Objetivo Gol Objetivo Gol Cho Amizade Eu Jo 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 Field, campo. Roluzão, transmissão. Roluzão, transmissão. Roluzão, transmissão. Roluzão, transmissão. Ranc, classificação. Ranc, classificação. Host, hospedeiro. Host, hospedeiro. Double, em loubro. Double, em loubro. Tamashii, alma. Tamashii, alma. Manga, desenho animado. Manga, desenho animado. Candle, vela. Candle, vela. Call, objetivo. Call, objetivo. Eujou. Amizade. Eujou. Amizade. Field. Campo. Field. Campo. Roluzão, transmissão. Roluzão, transmissão. Simato, inteligente. Simato, inteligente. Simato, inteligente. Simato, inteligente. Núsi, senhor, núsi, senhor, núsi, senhor, núsi, senhor. Núsi, senhor, 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 núsi, sen, 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 sen Spasso Maku Fium Maku Fium Maku Fium Maku Fium Tsubasa Aze Tsubasa Aze Tsubasa Aze Tsubasa Aze Gung Exército Gung Exército Gung Exército Gung Exército Team Asia Adolescente Teen Asia Adolescente Teen Asia Adolescente Teen Asia Adolescente Conchu Inseto Conchu Inseto Conchu Inseto Conchu Inseto Dorobô, lavra-o. Simato, inteligente. Simato, inteligente. Nushi, senhor. Nushi, senhor. Heishi, soldado. Space, espaço. Space, espaço. Maku, film. Tsubasa, asa. Gung, exercito. Teen Asia, adolescente. Conchu, inseto. Dorobô, lavra-o. Odoroki, surpresa. Odoroki, surpresa. Odoroki, surpresa. 島, ilha. 島, ilha. 島, ilha. 島, ilha. Sunha, araia. Sunha, araia. Sunha, araia. Sunha, araia. Noku, batida. Noku, batida. Noku, batida. Noku, batida. Noku, batida. Cerebro. Cerebro. No. Cerebro. Simbun, jurnal. Simbun, jurnal. Kiri, névoa. Kiri. Nevoa. Kiri. Nevoa. Kiri. Nevoa. Yama. Montanha. Yama. Montanha. Yama. Montanha. Yama. Montanha. Temsi. Ensu. Temsi. Ensu. Temsi. Ensu. Temsi. Ensu. Odoroki, surpresa Odoroki, surpresa Shima, ilha Shima, ilha Sunha, areia Sunha, areia Noku, batida Noku, batida Kagayaquu, brilho Kagayaquu, brilho Noo, cerebro Noo, cerebro Shinbun, journal Shinbun, journal Kiri Névoa Kiri Névoa Yama Montanha Yama Montanha Tenshi Anjo Tenshi Anjo Onsei Vos Onsei Vos Onsei Vos Onsei Vos Adulto 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 Sabaku Deserto Sabaku Sabaku Deserto Sabaku Deserto Oka Colina Oka Colina Oka Colina Oka Colina Degoku Inferno Degoku Inferno Degoku Inferno Degoku Inferno Tamanegi Swola Tamanegi Swola Tamanegi Swola Tamanegi Swola Ci Poema Saifu Cartaira Saifu Cartaira Saifu Cartaira Saifu Cartaira Queccon式 Casamento Queccon式 Casamento Queccon式 Casamento Queccon式 Casamento Tetsu Ferro Tetsu Ferro Tetsu Ferro Tetsu Ferro Onsei Voz Onsei Voz Adalto Adulto 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 Sabaku Deserto Sabaku Deserto Oca Colina Oca Colina Jigoku Jigoku Inferno Jigoku Inferno Tamanegi Swola Tamanegi Swola Poema 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 Saifu Cartaira Saifu Cartaira Saifu Cartaira Ferro 2019 Moja Feera Moja Feera Feera Coa Moja Feera Teema Se é amo Geira Mostro Nete-iru, senhante, já, pode-te, já, pode-te, já, pode-te, já, pode-te, Chisana, muito pequeno. Muito pequeno. Droga. Boquem. Aventura. Boquem. Aventura. Boquem. Aventura. Boquem. Aventura. Toro. Lama. Toro. Lama. Toro. Lama. Toro. Lama. Romantic. 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 Prigo Prigo Moias Queimar Moias Queimar Neteiru Sinhante Neteiru Sinhante Jair Pot Jair Pot Shiro Castelo Shiro Castelo Chisana Muito pequeno Chisana Muito pequeno Dracu Droga Dracu Droga Bouken Aventura Aventura Bouken Aventura Toro Lama Toro Lama Romantic 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 Porco Perigo Kiken Perigo 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 Chikurkisru Abençoe Chikurkisru Abençoe Chikurkisru Abençoe Chikurkisru Abençoe Kibetsu Kibetsu Repolho Kibetsu Repolho Kibetsu Kibetsu Repolho Kibetsu Des属する Continuar Continuar Tomi Riqueza Tomi Riqueza Tomi Riqueza Tomi Riqueza Mamoru Proteger Mamoru Proteger Mamoru Proteger Mamoru Proteger Miru Visão Miru Visão Miru Visão Miru visão comi lixo comi lixo comi lixo comi lixo ruta 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 patan padronizar patan padronizar 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 修復 Abençoe. 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 Gomi Lixo Gomi Lixo Roto Rota Roto Rota Patan Padronizar Patan Padronizar Shufuku Reparar Shufuku Reparar Takara Tesouro Takara Tesouro Takara Tesouro Takara Tesouro Mark Marca Mark Marca Mark Marca Mark Marca Pil Comprimido Piru Comprimido Piru Comprimido Piru Comprimido Hitokchi Mordida Hitokchi Mordida Hitokchi Mordida Hitokchi Mordida Os Os Pressione Os Pressione Os Pressione 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 Stil Robar Charm 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 Hackeyn Descubrir Hackeyn Descubrir Hackeyn Descubrir Hackeyn Descubrir Osoraku Possivelmente Osoraku Possivelmente Osoraku Possivelmente Osoraku Possivelmente Sotsugyo Graduado Sotsugyo Graduado Sotsugyo Graduado Sotsugyo Graduado Takara Tesouro Takara Tesouro Mark 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 Comprimido PIRU Comprimido Hitokuchi Mordida Hitokuchi Mordida OSU Pressione OSU Pressione Steel Roubar Steel Charme 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 Harken Descobrir Harken Descobrir Osoらく Possivelmente Osoらく Possivelmente Sotugio Graduado Sotugio Graduado Shower Cheveiro Shower Cheveiro Shower Cheveiro Shower Cheveiro Kyudem Palacio Kyudem Palacio Kyudem Palacio Kyudem Palacio Tzuh Tzuhu 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 Tsuhu Tzuhu Nya Tzuhu Nya Temgoku Seu Temgoku Seu Temgoku Seu Temgoku Seu Mura Aldaya Mura Aldaya Mura Aldaya Mura Aldaya Chalengi The feel Chalengi The feel Chalengi The feel Challenge The feel Heal Salt Heal Salt Heal Salt Heal Salto Coshi Cintura 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 Hoseki hijos Cintura aktivism Hoseki Los wash T entreprises Ever Lieber De Kyuden. Palácio. Kyuden. Palácio. Sume. Unha. Sume. Unha. Komugiko. Farinha. Komugiko. Farinha. Tengoku. Seu. Tengoku. Seu. Mura. Aldeia. Mura. Aldeia. Challenge. Desafio. Challenge. Desafio. Heel. Salto. Heel. Salto. Coshi. Cintura. Coshi. Cintura. Roseki. Joalheria. Roseki. Joalheria. Buki. Arma. Buki. Arma. Buki. Arma. Buki. Arma. Junior. 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 Cáguem, de sombra, de sombra, de sombra. Cáguem, de sombra, de sombra, de sombra. Cáguem, de sombra, de sombra, de sombra. Cáguem, 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 de sombra. Manga. Cáguem, de sombra. 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 Cáguem. Cáguem, de sombra. Ito, Fiu, Ito, Fiu, Ito, Fiu, Ito, Fiu. Hikou, Clima, Hikou, Clima, Hikou, Clima, Hikou. Clima, Doryoku, Esforço, Doryoku, Esforço, Doryoku, Esforço. Céu, Céu, Luga, Céu, Luga, Céu, Luga. Jóak, Avurcer, Jóakê, Avurcer, Jóakê, Avurcer. Chat Batpap Chat Batpap Suizoku Acho Suizoku Acho Sinai na Querida Sinai na Querida Set Conjunto Set Conjunto Kimeimasu Decidir Kimeimasu Decidir Ito Fiu Ito Fiu Kiko 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 Doryoku Esforço Doryoku Esforço Saibou Célula Saibou Célula Yoake Overseer Yoake Overseer Kankei Relação Kankei Relação Kankei Relação Kankei Anunciar 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 Yurui Solto Yurui Solto Yurui Solto Yurui Dokoku Dooku Kiko Algun Lugar Chaqueru Evitar Chakeru Evitar Chaqueru Evitar Chaqueru Evitar Chaqueru Evitar Março. Koushin. Março. Kegawa. Pelo. Kegawa. Pelo. Kegawa. Pelo. Kegawa. Pelo. Ki-ni-naru. Ansioso. Ki-ni-naru. Ansioso. Ki-ni-naru. Ansioso. Ki-ni-naru. Ansioso. Putsuri-te-ki. Fizika. Putsuri-te-ki. Fizika. Putsuri-te-ki. Fizika. Putsuri-te-ki. Fizika. Jis-sai-no. Real. Real. Jis-sai-no. Real. Jis-sai-no. Real. Rela. Kank-kei. Relação. Kank-kei. Relação. Rappio-se-ru. Anunciar. Rappio-se-ru. Anunciar. Yuru-i. Solto. Yuru-i. Solto. Do-ko-ka-ni. Algum lugar. Do-ko-ka-ni. Algum lugar. Sa-ke-ru. Evitar. Sa-ke-ru. Evitar. Koushin. Março. Koushin. Março. Kegawa. Péu. Kegawa. Péu. Kini-nalu. Ansioso. Kini-nalu. Ansioso. Putsu-ri-te-ki. Fizika. Putsu-ri-te-ki. Fizika. Jis-sai-no. Real. Jis-sai-no. Real. Kouk-shin-ga-tsu-i. Kurioso. Kouk-shin-ga-tsu-i. Kurioso. Kouk-shin-ga-tsu-i. Kurioso. Kouk-shin-ga-tsu-i. Kurioso. Kik-tai-suru. Sh-pe-ro. Kik-tai-suru. Sh-pe-ro. Kik-tai-suru. Sh-pe-ro. Do-jo-o. Sol. Do-jo-o. Solo. Do-jo-o. Solo. Do-jo-o. Solo. Sh-pe-ro. So. Kapit-lo. So. Kapit-lo. So. Kapit-lo. So. Kapit-lo. Ka-wari-ni. Em vez de. Highlight. Reunçar. Highlight. Reunçar. Highlight. Reunçar. Highlight. Reunçar. Ne-dire. Turção. Ne-dire. Turção. Ne-dire. Turção. Ne-dire. Turção. Shousan. Illusion. Shousan. Illusion. Shousan. Illusion. Shousan. Illusion. Se. Comunicar. 通信する. Comunicar. 通信する. Comunicar. 通信する. Comunicar. busy. 沈黙. Silencio. 静. Silencio. 静. Silencio. Silêncio Coge-sinh-ga tsui-oi Curioso Coge-sinh-ga tsui-oi Curioso Kita-i-suru Espero Kita-i-suru Espero Do-jô Sol Do-jô Sol Show Capítulo Capítulo Em vez de Em vez de Rilçar Rilçar Nidire Torção Nidire Torção Showsan Elogio Showsan Elogio Tuushinする Comunicar Tuushinする Comunicar Chinmoku Silêncio Chinmoku Silêncio Bit 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 Pop Bit Pop Pop Token Fundição Token Fundição Token Fundição Prêmio 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 Surdo 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 Magazine Revista Magazine Revista Magazine Revista Magazine Revista Obedecer Peso Salário 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 Pousava 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 Poukou 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 Tokeru Fundição Tokeru Fundição Show Prémio Show Prémio Poukou 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 Peso Peso Poukou Poukou Salário. Salário. Pousada. Pousada. Médio. Médio. Naosu. Concertar. Naosu. Concertar. Naosu. Concertar. Naosu. Concertar. Kichintoした. Arrumado. Kichintoした. Arrumado. Kichintoした. Arrumado. Kichintoした. Arrumado. Ondo. Temperatura. Ondo. Temperatura. Ondo. Temperatura. Ondo. Temperatura. Kodaino. Antigo. Kodaino. Antigo. Kodaino. Antigo. Kodaino. antigo se costa se costa se costa se costa se costa educado em voz alta se costa se costa já roll vista roll vista roll vista roll vista 瞬間 momento 瞬間 momento 瞬間 momento 瞬間 momento naosu consertar naosu consertar きちんとした arrumado きちんとした arrumado ondo temperatura temperatura ondo temperatura kodaino antigo kodaino antigo kishi costa kishi costa tene educado tene educado koi 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 Momento Follow-se Segue Follow-se Segue Follow-se Segue Follow-se Segue Siroku Vista Siroku Vista Siroku Vista Siroku Vista Takasa Altura Takasa Altura Takasa Altura Takasa Altura Swing Balanço Swing Balanço Balanço Sample Amostra Sample Amostra Sample Amostra Sample Amostra Saibankan Juiz Saibankan Juiz Saibankan Juiz Saibankan Juiz Nibui Nibui Maçante Nibui Maçante Nibui Maçante Maçante Noboru Scalar Noboru Scalar Noboru Scalar Noboru Scalar Saibu Saibu Divida Saibu Divida Saibu Divida Saibu Divida Shihoku Vista Vista Takasa Altura Takasa Altura Swing Balanço Swing Balanço Sample Amostra Sample Amostra Saibancan Juiz Saibancan Juiz Nibui Maçante Nibui Maçante Noboru Escolar Noboru Escolar Yúxu na Excelente Yúxu na Excelente Saimu Dívida Saimu Dívida Rekin Média Rekin Média Rekin Média Rekin Média Sberidai Deslizar Sberidai Deslizar Sberidai Deslizar Sberidai Deslizar Rari Agulha Rari Agulha Rari Agulha Rari Agulha Saki 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 Aviante Saki Aviante Saki Aviante Aviante Hito Aluno Daiku Kripintairo Daiku Kripintairo Daiku Kripintairo Daiku Kripintairo Ichigo Murango Ichigo Murango Ichigo Murango Ichigo Murango Mind 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 Mints Mind Mints Doちらか O Doちらか O O Doちらか O Ul La Ul La Ul La Ul La Heikin Heikin Média Heikin Média Sberidai Deslizar Sberidai Deslizar Hari Agulha Hari Agulha Saki Mind 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 Doちらか O Doちらか O Ul La Ul La 同意する Aceita 同意する Aceita 同意する Aceita 同意する Aceita Os Estúpido Oroca Estúpido Oroca Estúpido Oroca Estúpido Mássugu Em linha Rita Mássugu Em linha Rita Mássugu Em linha Rita Mássugu Em linha Rita Iwa Rocha Iwa Rocha Iwa Rocha Iwa Rocha Aceitar Uquerir Aceitar Uquerir Aceitar Uquerir Aceitar Cross Shell Concha Shell Concha Shell Concha Shell Concha Surou Lançar Surou Lançar Surou Lançar Surou Lançar Deu Liberdade Deu Liberdade Deu Liberdade Deu Liberdade Seychou Suru Crescer Seychou Suru Crescer Seychou Suru Crescer Seychou Suru Crescer Doe 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 Aceita Doe 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 Aceita Oroca Estúpido Oroca Estúpido Mássugu Em linha rita Mássugu Em linha rita Iwa Rocha Iwa Rocha Ukeiriru Aceitar Ukeiriru Aceitar Kuros Cruz Kuros Kuros Shell Concha Shell Concha Slow Lançar Slow Lançar Jiyu Liberdade Jiyu Liberdade Seychou Simula Keserie Yup Medi Mifti Sibus , Adi Nid NINIUN TOKUNI SPECIALMENTE TOKUNI SPECIALMENTE TOKUNI SPECIALMENTE TOKUNI SPECIALMENTE Yumi, Arco, Yumi, Arco, Yumi, Arco, Yumi, Arco Exemplo Nigai, Desajo Nigai, Desajo Nigai, Desajo Nigai, Desajo Pol, 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 Pol Pol, 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 Pol Peça 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 Jín Tempo Jín Tempo Jín Tempo Jín Tempo Cido Cement Cido Cement Nas Nenhum Nas Nenhum Tocuni Especialmente Tocuni Especialmente Júmi Árcum Júmi Arco De Exemplo De Exemplo Negai Desajo Negai Desajo Polo 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 Sequi Toss Sequi Toss Peace Peça Peace Peça Jín Templo Jín Templo Lotto Muito Lotto Muito Lotto Lotto Muito Cam Mastigas Camu Mastigas Camu Mastigas Camu Mastigas Bag Background Fund Background Fund Background Fund Background Fund Shingyo Consultário Relaxa Retorna Retorna 練習 Prática 練習 Prática Retorna Retorna Fundo Background Fundo Consultário Consultário Estômago Estômago Relaxa 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 Retorna 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 Alarm Brimdo Seg Brimdo Seg Brimdo Seg Brimdo Seg Brimdo 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 Trouco. Seuотário. Consumir. Começar 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 Begin Início Begin Início Begin Início Begin Begin Início 行う Phase 行う Phase 行う Phase 行う Phase どこで Ons どこで Ons どこで Ons どこで Ons いいね Ugal いいね Ugal いいね Ugal いいね Ugal Grind Grind Segue Grind Segue 文 Frase 文 Frase Cabin Vazo Cabin Vazo Trick Truc Trick Truc Savici Slitário Savici Slitário 開始 Começar 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 Begin Início 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 Oconau Far Oconau Far Oconau Doco de Ons Doco de Ons 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 Iine Lugar Iine Lugar Atan Takai Que lurroso Atan Takai Que lurroso Atan Takai Que lurroso Atan Takai Que lurroso It's Quando? Kanji Sentindo-me Kanji Sentindo-me Kanji Sentindo-me Kanji Sentindo-me De A De A De A De A Happy Feliz Happy Feliz Happy Feliz Happy Feliz Ditchi Rico Ditchi Rico Ditchi Rico Ditchi Rico A Vermelho Vem Ver Vermelho A Vermelho A Vermelho Vermelho see Har Sentir Sndier Kanji Sintier Snee Kire Gods Sintir Rindo Ki-reina Rindo Kireina Rindo Ki-reina Rindo Sangho Trabalhos Sangho Trabalhos Sangho Trabalhos Sangho Trabalhos Atatakai Que lourozo Atatakai Que lourozo Itzu Quando Itzu Quando Kanji Sentindo-me Kanji Sentindo-me De Ah De Ah Happy Feliz Happy Feliz Rich Rico Rich Rico Aka Vermelho Aka Vermelho Kanji Kanji Sentir Kanji Sentir Kirei na Lindo Kirei na Lindo Sanyo Trabalhos Sanyo Trabalhos Shukan Habito Shukan Habito Shukan Habito Shukan Habito Skil Habilidade Skil Habilidade Skil Habilidade Skil Habilidade Seifuku Uniform Seifuku Uniform Seifuku Uniform Seifuku Uniform Kaku 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 Do Angulo Kaku Kaku Angulo Kaku Do Angulo Kaku Do Angulo Linjin Vizinho Sio-carai Sogav Sio-carai Sogav Sio-carai Sogav Sio-carai Sogav Poucas Focon Poucas Focon Focus Focon Focus Focon Level 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 Keishte Nunca Keishte Nunca Kesiste Nunca Kesiste Nunca 表面 Superfície 表面 Superfície 表面 Superfície 表面 Superfície 習慣 Habit 習慣 Habit Skill Habilidad Skill Habilidad Seifu Uniform Seifu Uniform Cáquido Ângulo Cáquido Ângulo Linjin Vizinho Linjin Vizinho Siokarai Sogav Siokarai Sogav Focas 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 Level Nivel Level Nivel Kesite Nunca Kesite Nunca 表面 Superfície 表面 Superfície Nama Crew Nama Crew Nama Crew Nama Crew Detsi Historia Detsi Historia Detsi História Detsi Historia Listo Vista Listo 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 Vista Listo Vista Quifon tec na Vásico Quifon tec na Vásico Quifon tec na Vásico Quifon tec na Iwau Comoro Iwau Comoro Iwau Comoro Iwau Comoro Sankasuru Comparecer Sankasuru Comparecer Sankasuru Comparecer Sankasuru Comparecer Kitsyou Necessario Kitsyou Necessario Kitsyou Necessario Kitsyou Necessario Onozoku Sete Onozoku Sete Onozoku Sete Onozoku Sete Kitsi Katsykoy Inteligent Katsykoy Intelegent Katsykoy Inteligent Katsykoy Inteligent UCHINI VENTRO NAMA CRU NAMA CRU RECISI HISTÓRIA RECISI HISTÓRIA LISTO LISTA LISTO LISTA QUIHONTECINA VÁSICO QUIHONTECINA VÁSICO IWAU COM MORO IWAU COM MORO SANKA SURU COMPARCER SANKA SURU COMPARCER CITIÓ NECESSÁRIO CITIÓ NECESSÁRIO O NOZOKU ESCETO O NOZOKU ESCETO CASICOY INTELIGENTE CASICOY INTELIGENTE UCHINI DENTRO UCHINI DENTRO CARETCHI FOCUBÁ CARETCHI FOCUBÁ CARETCHI FOCUBÁ CARETCHI FOCUBÁ HOTONDO NIGHT DIFFICIELMENT HOTONDO NAI DIFFICIELMENT HOTONDO NAY? DIFICILMENTE GENCHAW DIMINUIR GENCHAW DIMINUIR GENCHAW DIMINUIR GENCHAW DIMINUIR TATSEI SURU CONQUISTAR TATSEI SURU CONQUISTAR TATSEI SURU CONQUISTAR TATSEI SURU CONQUISTAR GIDITSU TECHNOLOGIA GIDITSU TECHNOLOGIA GIDITSU TECHNOLOGIA GIDITSU TECHNOLOGIA OLU VOVRA OLU VOVRA OLU VOVRA OLU VOVRA NIDO DUAS VEZES NIDO DUAS VEZES NIDO DUAS VEZES NIDO DUAS VEZES MADA INDE MADA INDE MADA ENDE M resiliency Ainda Queijo Forma Queijo Forma Queijo Forma Queijo Forma Bemão Departamento Bemão Departamento Bemão Departamento Bemão Departamento Caretchi Faculdade Caretchi Faculdade Hoton do nai Dificilmente Hoton do nai Dificilmente Genshou Diminuir Genshou Diminuir Passer Conquistar Passer Conquistar Gijitsu Tecnologia Gijitsu Tecnologia Oru Dobra Oru Dobra Nido Duas vezes Nido Duas vezes Mada Ainda Mada Ainda Queijo Queijo Forma Queijo Forma Bumon Departamento Bumon Departamento You know Capaz You know Capaz You know Capaz You know Capaz Si wish Hi information You know ? information You hear You know Listen You know Um Sur假 You know You know That Oh car You Know Dude Tal Sonho yona Tal Landoria Lavandria Landoria Lavandria Landoria Lavandria Landoria Lavandria Tabi Viagem Tabi Viagem Tabi Viagem Tabi Viagem Nemutteiru Adormecido Nemutteiru Adormecido Nemutteiru Adormecido Nemutteiru Adormecido Lógico Logico 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 Mero Ambiente Mero Ambiente Kankyo Mero Ambiente Mero Ambiente Mero Ambiente いつもの costumeiro sonkei respeito sonkei respeito sonkei sonkei respeito you know capaz you know capaz 知らせる informar 知らせる informar そのような tal そのような tal landry lavanderia landry lavanderia 旅 viagem viagem 眠っている adormecido 眠っている adormecido 論理的 lógico 論理的 lógico 環境 meio ambiente 環境 meio ambiente いつもの costumeiro いつもの costumeiro 尊敬 respeito 尊敬 respeito 外 我 作詞 Vários Kizuku Perceber Kizuku Perceber Kizuku Perceber Kizuku Perceber Cano Possível Cano Possível Cano Possível Cano Possível Essay Redação Essay Redação Essay Redação Essay Redação Katudouteki Ativo Katudouteki Ativo Katudouteki Ativo Katudouteki Ativo Rapid 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 100,000,000 100,000,000 でも temo 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 meraviglia meraviglia perceber 気づく perceber 可能 possível 可能 possível esse redação esse redação ativo 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 rapid rápido rapid rápido 100,000 milhão 100,000 milhão でも até でも até wonder maravilha wonder maravilha れた elétrico limão elétrico elétrico Dead rêura elétrico commitment 態 trong Menor 大学 Universidade 大学 Universidade 大学 Universidade 大学 Universidade Nashe Say Nashe Say Nashe Say Nashe Say 苦しむ Sofra 苦しむ Sofra 苦しむ Sofra 苦しむ Sofra Nise Falso Nise Falso Nise Falso Nise Falso Kimiona Straño Kimiona Straño Aidol Aidol Osioso Aidol Osioso Aidol Osioso Aidol Osioso Kane Kanari offset Kana Bastantes Could be Bastante Uno 해야 ... Indeed Bastantes Educar Denki no Electricum Denki no Electricum Miner Menor Miner Menor Daigaku Universidade Daigaku Universidade Naside Sei Naside Sei Kurushimu Sofra Kurushimu Sofra Nise Falso Nise Falso Kimiona Estranho Kimiona Estranho Idol Ocioso Idol Ocioso Kanari Bastante Kanari Bastante Kyoikusuru Educar Kyoikusuru Educar Tashkana Tashkana Certo Tashkana Certo Tashkana Tashkana Certo Kozo Structura Structura Kozo Structura Kozo Structura Kozo Structura Olen Estranho Odawa Estranho Olumina Estranho 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 Grosso Atsui Grosso Atsui Grosso Atsui Grosso No中 de Entru No中 de Entru No中 de Entru No中 de Entru Emprestar 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 Kenka Discutir Kenka Discutir Kenka Discutir Kenka Discutir Mondai Importam Mondai Importam Mondai Importam Mondai Importam Ho Vela Ho Vela Ho Vela Ho Vela Jebna O suficiente Jebna O suficiente Jebna O suficiente Jebna O suficiente Tashkana Certo Tashkana Certo Kózou Structura Kózou Structura Structura Kózou 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 Entre Entre No Kasu Emprestar Kasu Emprestar Kénka Discutir Kénka Discutir Mondai Importam Importam Joubuna O suficiente Hattaçuru Desenvolve Tataçai Batala Tataçai Batala Tataçai Batala Batala LENGOU UNIÃO RECUPERAR CAMPAÑA 誰も トラブル 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 クルタ louco クルタ louco クルタ louco クルタ louco ドロップ solta ドロップ solta ドロップ solta ドロップ solta 発達する desenvolve 発達する desenvolve 戦い batalha batalha 連合 união 連合 união 回復する recuperar 回復する recuperar 沸騰させる ferver 沸騰させる ferver キャンペーン campanha キャンペーン campanha 誰も ninguém 誰も ninguém トラブル problema トラブル problema クルタ louco クルタ louco ドロップ solta ドロップ solta 小学校 elementary 小学校 elementary elementary 小学校 elementary 才能 talento 才能 talento 才能 talento 才能 tribunal saibancho tribunal saibancho tribunal saibancho tribunal machucar 傷つける machucar 後ろに atrás 後ろに atrás 後ろに atrás 後ろに atrás 追加する adicionar 追加する adicionar 追加する adicionar 追加する adicionar business business umnigasiu business umnigasiu business umnigasiu business umnigasiu 適用する aplique 適用する aplique 適用する aplique 適用する aplique 小学校 elementary 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 才能 talento 才能 talento 裁判所 tribunal 裁判所 tribunal 傷つける machucar 傷つける machucar 後ろに atrás 後ろに atrás 追加する adicionar 追加する adicionar 上に acima 上に acima business umnigasiu business umnigasiu tekiyousu aplique tekiyousu aplique zaisan propriedade zaisan propriedade 答え solido 答え solido 答え solido 答え solido 誇りに思う orguloso 誇りに思う orguloso 敗北 derrota 敗北 derrota 敗北 derrota 敗北 derrota 私が 私たち 思い出す 私は 見た 私の 大分 私に 自然 NETURIEZA COUKA IFEITU COUKA IFEITU COUKA IFEITU COUKA EFEITU BUNKA CULTURA BUNKA CULTURA BUNKA CULTURA BUNKA CULTURA GUNJI MILITARS GUNJI MILITARS GUNJI MILITARS GUNJI MILITARS ARAWARELU APARECER ARAWARELU APARECER ARAWARELU APARECER ARAWARELU APARECER COUTAI SOLIDO COUTAI SOLIDO HOKORI NI OMOU ORGULHOSO HOKORI NI OMOU ORGULHOSO HAIBOKU DERROTA HAIBOKU DERROTA CARITE PEDIR EMPRUSTADO CARITE PEDIR EMPRUSTADO OBIESASERU AMEDRONTAR OBIESASERU AMEDRONTAR SHIZEN NATUREZA SHIZEN NATUREZA COUKA EFEITO COUKA EFEITO BUNKA CULTURA BUNKA CULTURA GUNJI MILITARS GUNJI MILITARS ARAWARELU APARECER ATAI VALOR ATAI VALOR ATAI VALOR ATAI VALOR OTO RESPOSTA OTO RESPOSTA OTO RESPOSTA OTO RESPOSTA YGAKU REMÉDIO YGAKU REMÉDIO YGAKU REMÉDIO YGAKU REMÉDIO SETZOCK SURU CONNECTAR SETZOCK SURU CONNECTAR 接続する conectar 完璧な perfeito 完璧な perfeito 完璧な perfeito 完璧な perfeito 違う diferente 違う diferente 違う diferente 違う diferente 信頼 confiar em 信頼 confiar em 信頼 confiar em 信頼 confiar em 領域 região 領域 região 領域 região 領域 região 市民 cidadão 市民 cidadão 市民 cidadão 市民 cidadão csihank trimestre cihank trimestre cihank trimestre cihank trimestre Ataí. Valor. Oto. Resposta. Igaku. Remédio. Igaku. Remédio. Conectar. Conectar. Perfeito. Chigau. Diferente. Diferente. Confiar em. Confiar em. Lioiki. Região. Lioiki. Região. Chimin. Cidadão. Chimin. Cidadão. Shihanki. Trimestre. Shihanki. Trimestre. Yuzai. Culpado. Yuzai. Culpado. Yuzai. Culpado. Yuzai. Culpado. Ikuつka. Dwaries. Ikuつka. Dwaries. Ikuつka. Dwaries. Dwaries. Dzidzitsu. Faktu. Dzidzitsu. Faktu. Dzidzitsu. Faktu. Dzidzitsu. Faktu. Toti. Dhor. Toti. Dhor. Toti. Dhor. Toti. Dhor. ICHI partida. GJUYO IMPORTANTE. GJUYO IMPORTANTE. GJUYO IMPORTANTE. GJUYO IMPORTANTE. UNDO. ESERCITIO. UNDO. ESERCITIO. UNDO. ESERCITIO. UNDO. ESERCITIO. COMEGI. TRIGO. COMEGI. TRIGO. COMEGI. TRIGO. COMEGI. TRIGO. 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 ELEGEN A Slozao selu. Imagina Souzou-ser Imagina Souzou-ser Imagina Souzou-ser Imagina Yuzai Pulpado Yuzai Pulpado Ikutsu-ca De várias Ikutsu-ca De várias Jijitsu Faktu Jijitsu Faktu Totsu Dhor Totsu Dhor Ikji Partida Ikji Partida Jujo Importante Jujo Importante Jujo 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 Imagina Souzou-ser Imagina Jujo 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 Coragem Main A principal Main A principal Main A principal Main A principal Jujo 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 R 特殊 Especial Meio Honra Meio Honra Meio Honra Meio Honra Tadashii Corrigir Tadashii Corrigir Tadashii Corrigir Tadashii Corrigir Saakai Sociedad Saakai Sociedad Saakai Sociedad Saakai Sociedad Balance Equilibrar Balance Equilibrar Balance Equilibrar Balance Equilibrar Toree escravo coragem coragem a principal nós errar errar 特殊 especial 特殊 especial meio honra corrigir 社会 社会 sociedade balance equilibrar balance equilibrar torre escravo torre escravo handle lidar com handle lidar com handle lidar com handle lidar com powder 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 Pó Cai-Gun Marinha Cai-Gun Marinha Cai-Gun Marinha Cai-Gun Marinha Saru Seir Saru Seir Saru Seir Saru Seir Character Personagem Character Personagem Character Personagem Character Personagem Coca Nação Coca Nação Coca Nação Coca Nação Guido Gear Guido Gear Guido Gear Guido Gear Saito Lookout Saito Lookout Saito Lookout Site Lookout Seti Show Seti Show Seti Show Sete, chão, das, dúzia, das, dúzia, das, dúzia, das, dúzia, das, dúzia, Handle, lidar com, handle, lidar com, powder, pó, powder, pó, caigun, marinha, caigun, marinha, Saru, sair, saru, sair, character, personagem, character, personagem, coca, nação, coca, nação, Gaido, guia, gaido, guia, site, local, site, local, set, chão, set, chão, das, dúzia, das, Dúzia, cúru, ferramenta, cúru, ferramenta, cúru, ferramenta, Lá cama, companheiro, lá cama, companheiro, lá cama, companheiro, Motion, movimento, 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 Muscashii, difícil, muscashii, difícil, muscashii, difícil, Muscashii, difícil,恐rei, fsióso,恐ere, fsióso,かisióso,恐re, fsióso, Público Imposto Público Falhou Mobi Cangu Mobi Cangu Mobi Mobi Tuul Ferramenta Tuul Ferramenta Nacama Companheiro Nacama Companheiro Motion Movimento Motion Movimento Muducashii Difícil Muducashii Difícil Osore Recioso Osore Recioso Public Publicum 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 Deikin Imposto Deikin Imposto Shikkan Doença Shikkan Doença Shippai shimasu Falhou Shippai shimasu Falhou Kagu Mobilia Kagu Mobilia Gunshu Multidão Gunshu Multidão Gunshu Multidão Gunshu Multidão Minashu Minashu Proveja Minashu Proveja Minashu Proveja Minashu Proveja Taidana Preguiçoso Taidana Preguiçoso Taidana Preguiçoso Taidana Preguiçoso Beto Aposta Beto Aposta Beto Aposta Taisho Taisho Lidares Taisho Lidares Taisho Taisho Lidares Ilyono Médicum Ilyono Médicum Ilyono Médicum Ilyono Médicum Queca Resultado Queca Resultado Queca Resultado Queca Resultado Horror 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 Brand Marca Brand Marca Brand Marca Brand Marca Pack Pekots Pack Pekots Pack Pekots Pack Pekots Gunshu Multidão Gunshu Multidão Minaoshi Proveja Minaoshi Proveja Taidana Preguiçoso Beto Aposta Beto Aposta Taisho Lidar Taisho Lidar Médico Médico Queca Resultado Queca Resultado Horror 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 Brando Marca Brando Marca Pack Pekots 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 Joukiu Snir Joukiu Snir Joukiu Snir Joukiu Snir Pot Pottu Makonha Pot't Mekonha Pot't Mekonha Potto Mekonha dico acidente 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 dico ac Rezaão Contesto Concurso Contesto Concurso Deer Trilho Deer Trilho Relu Trilho Relu Trilho Trade Comércio Trade Comércio Trade Comércio Trade Comércio Mata Além disso Mata Além disso, Doku Kusão Doku Kusão Doku Kusão Doku Kusão Joukyu Senior Joukyu Senior Potto Maconha Potto Maconha Jiko Acidente Jiko Acidente Yuris Perdoar Yuris Perdoar Rios 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 Contesto Concurso Contesto Concurso Rios Trilho Rios Trilho Trade Comércio Trade Comércio Mata Além disso Mata Além disso Doku O Poção Puxão Cor Excavação Excavação Cor Excavação Cor Excavação Excavação Prazo Singul Solteiro Singul Solteiro Singul Solteiro Singul Solteiro Cancel Cancelar Cancel 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 Cancelar Ciojin Gigante Ciojin Gigante Ciojin Gigante Ciojin Gigante Pumpo Gramática Pumpo Gramática Pumpo Gramática Pumpo Gramática Kimbenza Kimbenna Diligent Quimbena Diligent Quimbena Diligent Quimbena Diligent 叫ぶ gritar grade grau grade grau grade grau grade grau mirai futuro mirai futuro mirai futuro mirai futuro hol escavação hol escavação kikan prazo kikan prazo single solteiro cancel 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 kyojin gigante kyojin gigante punpou gramática punpou gramática kimbena diligente kimbena diligente saquebu gritar saquebu gritar grado 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 Através Seiki Sekum Seiki Sekum Seiki Sekum Seiki Sekum Seikou-siru Suceder Seikou-siru Suceder Seikou-siru Surse-den Seikou-suru Surse-den Power Poder Power Poder Power Poder Power Poder Guest Convidado Guest Convidado Guest Convidado Guest Convidado Neto Liquido Neto Liquido Neto Liquido Neto Liquido Ampli Hiroi Ampli Hiroi Ampli Hiroi Ampli Shuto Tiro Bacchie 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 Planeta Waxé Planeta Ciccan Cibonete Ciccan Cibonete Ciccan Cibonete Cibonete Seru Através Seru Através Seiki Seikum Seiki Seikum Seikousuru Surceder Seikousuru Surceder Power Poder Power Poder Guesto Convidado Guest Convidado Neto Liquido Neto Liquido Queroi Ampli Queroi Ampli Chuto Tiro Chuto Tiro Wakusei Planeta Wakusei Planeta Setken Cibonete Setken Cibonete Sheet Folha Sheet Folha Sheet Folha Sheet Folha Tukareta, cansado. Tukareta, cansado. Kainio, oceano. Kainio, oceano. Nesto, nino. Nesto, nino. Nesto, nino. Nesto, nino. Yakusok siru, promessa. Yakusok siru, promessa. Yakusok siru, promessa. Yakusok siru, promessa. Chanda, trovão. Chanda, trovão. Chanda, trovão. Capitão. 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 Empresa. Caixa. Empresa. Caixa. Empresa. Cacaku. Preço. Cacaku. Preço. Cacaku. Preço. Cacaku. Preço. Suca. Estre. Tratado. Kainio, oceano. Kainio, oceano. Nesto. Nino. Nesto. Nino. Yakusokする Promessa Yakusokする Promessa Chanda Trovão Chanda Trovão Captain Capitão Captain Capitão Cancaku Sentido Cancaku Sentido Caixa Empresa Caixa Empresa Cacaku Preço Cacaku Preço Delay Limora Delay Limora Delay Demora Delay Demora Cacu Josseru Remover Cacu Josseru Remover Cacu Cacu Josseru Remover Campo depcida Picanto Cacu Picante Alasi Tempestade Alasi Tempestade Alasi Tempestade Alasi Tempestade Okiru Despertar Okiru Despertar Okiru Despertar Okiru Despertar Hooru Corredor Hooru Corredor Hooru Corredor Hooru Corredor Hontou no Verdade Hontou no Verdade Hontou no Verdade Hontou no Verdade Chai Tímido Chai Tímido Chai Tímido Chai Tímido Netu Calor Netu Calor Netsu Calor Netsu Calor Delay Demora Delay Demora Sacu Sacu Recorda Zaku Recupero Cujo Recupero 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 Picante Tsurai Picante Arashi Tempestade Arashi Tempestade Okiru Despertar Okiru Despertar Horro Corredor Horro Corredor Hontou no Verdade Hontou no Verdade Shai Tímido Shai Tímido Netsu Calor Netsu Calor Roritsu Lei Lei Hōritu Lei Hōritu Hōritu Lei Kurikaesu Reptites Kurikaesu Reptites Kurikaesu Reptites Repetir Besto Mujar Besto Mujar Besto Mujar Besto Mujar Kioomi Interesse Kioomi Interesse Kioomi Interesse Kioomi Interesse Brok Quadra Brok Quadra Brok Quadra Brok Quadra Kougeki Ataque Kougeki Ataque Kougeki Ataque Kougeki Ataque Contato Pairo PILOTO SEICHOUN 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 JUVENTUZ ROURIS LEI ROURIS LEI CURRICAESU REPETIR REPETIR BESTO MULHAR BESTO MULHAR CUOMI INTERES CUOMI INTERES BROCK QUADRA BROCK QUADRA COUGECI ATAQUE COUGECI ATAQUE SEICHOUN CONTATO SEICHOUN CONTATO CAIWA CONVERSAÇÃO CAIWA CONVERSAÇÃO PILOTO 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 SEICHOUN JUVENTUDE SEICHOUN JUVENTUDE AREA 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 STAFF FUNCIONARIOS STAFF FUNCIONARIOS STAFF FUNCIONARIOS STAFF FUNCIONARIOS NIE EN NIE EN NIE EN NIE EN DITEM VANTAGEM DITEM VANTAGEM DITEM VANTAGEM DITEM VANTAGEM O RABO O RABO O RABO Believe sketch GESTO 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 KUPA KETEN KUPA DETTO MORTO DETTO MORTO DETTO MORTO DETTO MORTO USINAU PREDERS USINAU PREDERS USINAU PREDERS PREDERS JOB TRAVALHO JOB TRAVALHO JOB TRAVALHO JOB TRAVALHO AREA 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 STAFF FUNCIONÁRIOS STAFF FUNCIONÁRIOS NIE EN NIE EN DITEM VANTAGEM DITEM VANTAGEM O RABO JOB GESTU 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 KETEN COUPO KETEN COUPO DETTO MORTO DETTO Morro Perder-se Perder-se Trabalho Trabalho Guerra Senso Guerra Senso Guerra Senso Guerra Bro Golp Bro Golp Bro Golp Bro Golp Bro 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 He Bro 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 Cargar Gap Lacuna Gap Lacuna Gap Lacuna Gap Lacuna Manar Maneira Manar Maneira Manar Maneira Manar Maneira Kwaku Animado Kwaku Animado Kwaku Animado Kwaku Animado Ditoku Ganho Ditoku Ganho Ritoku Ganho Ritoku Ganho Danse Masculino Danse Masculino Danse Masculino Danse Masculino 等しい igual 等しい igual 等しい igual 等しい igual 戦争 guerra 戦争 guerra ブロー ゴープ ブロー ゴープ 保存する サルブ 保存する サルブ デンカ カーガー デンカー カーガー ギャップ 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 マナー マネイラ マナー マネイラ コアクアク アニマド コアクアク アニマド リトク リトク ガンオ リトク ガンオ ダンセイ マスクリノ ダンセイ マスクリノ ヒトシイ イガル ヒトシイ イガル 正直なところ オニエスト 正直なところ オニエスト 正直なところ オニエスト 正直なところ オニエスト ホップ ポーン ホップ ポーン ホップ ポーン ホップ ポーン ヌエスト ノアイダニ エンツ ノアイダニ エンツ ノアイダニ エンツ ノアイダニ エンツ マデ Até Mare Até Mare Até Mare Até Até Tô Con Tô Con Tô Con Tô Con Talvez 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 Falta Dovid Dovid Deve 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 Honesto Deveixo De Deveixo Rope Pol Rope Pol No aida ni Entre No aida ni Entre Made Até Made Até To Con To Con Tabun Talvez Tabun Talvez Ketsujo Falta Ketsujo Falta Gimon ni omou Duvida Gimon ni omou Duvida Kariru Dev Kariru Dev Agaru Subir Agaru Subir Agaru Subir Agaru Subir Hirogaru Difundidum Hirogaru Difundidum Hirogaru Difundidum Koudai na Urandu Koudai na Urandu Koudai na Urandu Koudai na Urandu Jumbe Preparar Kaiteki Kofutabel Kaiteki Kofutabel Kaiteki Kofutabel Kaiteki Kofutabel Sofa E Si Kofutabel Sofa Kofutabel Majigul assim sendo está me abaixo está me abaixo está me abaixo está me abaixo e a respiração o que o respiração é o que o respiração é o que o embrulho Rapp, embrulho, Rapp, embrulho, Rapp, embrulho, Agaru, Subir, Agaru, Subir, Hirogaru, Difundido, Hirogaru, Difundido, Koudaina, Grande, Koudaina, Grande, Jumbe-suru, Preparar, Jumbe-suru, Preparar, Kaiteki, Konfurtável, Kaiteki, Konfurtável, Hoka-no-ba-cho-de, Em outro lugar, Hoka-no-ba-cho-de, Em outro lugar, Stag-ate, Assim sendo, Stag-ate, Assim sendo, Stag-ni, Abaixo, Stag-ni, Abaixo, Cok-yu, Respiração, Cok-yu, Respiração DAP Embrulho DAP Embrulho VAKER Dividir VAKER Dividir VAKER Dividir VAKER Dividir RANI SCOPO RANI SCOPO RANI SCOPO RANI SCOPO SHINAGARA UNQUENTO SHINAGARA UNQUENTO SHINAGARA UNQUENTO SHINAGARA UNQUENTO Legenda por Sônia Ruberti 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 Entrada Legenda por Sônia Ruberti 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 Multiplicar. Cakeru. Multiplicar. Sime-付ける. Apertar. Sime-付ける. Apertar. Sime-付ける. Apertar. Tentai. Todo. Tentai. Todo. Tentai. Todo. Tentai. Todo. Teikyo-suru. Providenciar. Teikyo-suru. Providenciar. Teikyo-suru. Providenciar. Magelu. Dobrar. Magelu. Dobrar 曲げる Dobrar 曲げる Dobrar Community Comunidade Community Comunidade 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 Gaccariした Desapontado Gaccariした Desapontado Gizendantai Caridade Gizendantai Caridade Sesmeiする Explicar Sesmeiする Explicar Kando Impressionar Kando Impressionar Kakeru Multiplicar Kakeru Multiplicar Simeつける Apertar Simeつける Apertar Zentai Todo Zentai Todo Teikyo Teikyo Suru Providenciar Providenciar Teikyo Suru Providenciar Providenciar Maggeru Dobrar Maggeru Dobrar Pertar Comunidade 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 Taírana Plano Taírana Plano Taírana Plano Tairana Plano Zocsul Pertencer Zocsul Pertencer Zocsul Pertencer Zocsul Pertencer Cachi Que vale a pena 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 Zocru Criu Zocru Criu Zocru Criu Zocru Dakedo Apesar Dakedo Apesar Dakedo Apesar Dakedo Apesar Itoęp Ito teki na políticas ito teki na El teki na El teki na El tare Elки El que experimentar Jiquem experimentar. Omoareru. Parece. Omoareru. Parece. Omoareru. Parece. Omoareru. Parece. Convindir. Inmeneisuru. Nomiar. Inmeneisuru. Nomiar. Inmeneisuru. Nomiar. Nomear Tairana Plano Tairana Plano Zocsuru Pertencer Zocsuru Pertencer Cachi Que vale a pena Cachi Que vale a pena Zocsuru Criou Zocsuru Criou Dakedo Apesar Dakedo Apesar Itotekina Deliberar Itotekina Deliberar Dikken Experimentar Dikken Experimentar Omoareru Parece Omoareru Parece Condan Saceru Confundir Condan Saceru Confundir Nimeisuru Nomear Nimeisuru Nomear Do me come Enterrar Domé come Enterrar Do me come Enterrar Domé came Enterrar Experiência Reclamar Sonkei-suru Que diz respeito Sonkei-suru Que diz respeito Sonkei-suru Que diz respeito Sonkei-suru Que diz respeito Hashi Pauzinho Hashi Pauzinho Hashi Pauzinho Hashi Pauzinho Hyogensuru Expressar Hyogensuru Expressar Hyogensuru Expressar Hyogensuru Expressar Shilio Documento Shilio Documento Shilio Documento Shilio Documento Danga Apesar Danga Apesar Danga Apesar Danga Apesar Danga 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 Complicado Complicado Enterrar Experiência Reclamar Reclamar Sonkei-suru Sonkei-suru Hashi Pauzinho Pauzinho Hyogensuru Expressar Hyogensuru Expressar Shiryou Documento Shiryou Documento Daga Apesar Daga Apesar Daito Taxa Daito Taxa Fuxatna Complicado Fuxatna Complicado Mácura Travesseiro Mácura Travesseiro Mácura Travesseiro Mácura Travesseiro Cucan Cucan Drogia Cucan Drogia Cucan Drogia Cucan Drogia FUROU FLUXO FUROU FLUXO TEIN ESCRITURARIO ESCRITURARIO MITOMERU EDMITAI SHARE COMPARTILHARES SHARE COMPARTILHARES SHARE COMPARTILHARES SHARE COMPARTILHAR SUKAIRU SERVIR SUKAIRU SERVIR SUKAIRU SERVIR ASAMUK ASAMUK INGENAR INGENAR ASAMUK INGENAR COYNGENAR COYıyorum COY ISSURE COMPETIR COY ISSURE COMPETIR COY ISSURE COMPETIR COY ISSURE COMPETIR Mácula Travesseiro Mácula Travesseiro Coupão Troca Coupão Troca Fulou Fluxo Fulou Fluxo Muxiro Em vez Muxiro Em vez Tein Escriturário Tein Escriturário Mitomeru Admitai Mitomeru Admitai Share Compartilhar Share Compartilhar Usar Servir Usar Servir Azamuku Engenar Azamuku Engenar Kyozou Competir Kyozou Competir Com Azamuku